Olha só que curioso o que aconteceu com o preço do Bitcoin durante esse atentado contra o Trump. Eu vou mostrar para você porque o preço esconde coisas ali que são muito interessantes. Bom, agora você sabe, o Trump está eleito como presidente dos Estados Unidos, não tem discussão sobre isso, após esse atentado fracassado. E você sabe que o Trump é pró-Bitcoin, pelo menos tornou-a recentemente, ele não era antigamente nisso, então ele mudou para ganhar os votos da galera libertária. E durante essa tentada aconteceu coisas interessantes que eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo, então fica até o final aí, deixa o likezinho embaixo do vídeo para eu fazer mais conteúdos como esse no domingo aí, pessoal. Mas como aconteceu isso aqui, eu vou comentar para vocês o que é algo curioso, que vale a pena prestar atenção. Bom, Bitcoin na casa dos 60 mil dólares, rompemos o topo anterior, excelente aqui, pegou a minha segunda parcial aqui, pessoal, nesse trade. Tinha feito a primeira parcial, a segunda parcial foi forçada aqui. E recomprei nessa região aqui. Quem está participando do grupo VIP, está sabendo que eu comentei lá no grupo VIP sobre essa região. Pessoal, eu estou recomprando Bitcoin nessa região de 56 mil e 600, foi exatamente o que o Bitcoin foi lá. Então não deixe de participar do grupo VIP e do Discord, tá? Muito importante. Vai lá embaixo, aqui do vídeo, vai aqui embaixo dos links, dá uma olhadinha como participar lá, que é gratuito para quem for trade-off aliado. Se você quiser aprender mais sobre o Trade System, dá uma olhadinha também nos conteúdos que tem para membros ali, tá bom? Então é só, foi exatamente por aqui, pessoal. Foi exatamente por aqui que aconteceu essa movimentação do preço aqui. Eu vou mostrar para vocês exatamente o que rolou aqui. Então é só, quando o Trump tomou aqui esse... Quando foi esse atentado, começou aqui, vamos puxar aqui o Twitter aqui. Estou olhando o Twitter do Elon Musk aqui, né? As postais aqui, o pessoal comentando. E todo mundo achou que o Trump tinha sido atingido, né? Tinha sido atingido por essa bala aqui, né? Eu acabei vendo, não vi isso ao vivo, mas imagina quem viu a view isso aqui, realmente. E muita gente estava acompanhando essa fala do Donald Trump, né? E durante essa fala aqui, eu vou mostrar para vocês, eu vou baixar o tempo gráfico, ó. E já vou falar aqui sobre essa região do 64, que é a região que eu acredito que o Bitcoin deve testar. E agora, mais do que nunca, montamos um suporte muito bom nessa zona aqui do 58.200, tá? Um suporte muito bom para o Bitcoin. E eu vou mostrar para você que agora é o ponto que o Bitcoin não pode perder. Então, se você está comprado o Bitcoin, vale a pena até, inclusive, subir os tops para essa região aqui. Porque se perder a região do 58.200, a coisa fica complicada, a gente vai perder a gente acima, tá bom? Então está avisado aqui, vou mostrar para você daqui a pouquinho. Fica até o final aí. Então, vou baixar o tempo gráfico para os 5 minutos que me enrolou, olha só. Aqui, pessoal, foi exatamente o momento, ó. Então, o preço do Bitcoin caindo aqui, tá? O pessoal foi desesperado, que começou a ter uma queda aqui no preço do Bitcoin, né? E foi exatamente o horário que está acompanhando, está acompanhando ontem, tá? Estou acompanhando ontem essa... Quem não viu o Instagram ali, acompanha o Instagram também, andreefalti.com.br Instagram ou instagram.com.br Andreehfalti. Dá uma olhadinha no meu Instagram, que eu acompanhei isso aqui. Acho que foi uma das primeiras pessoas a postarem no Instagram, porque eu estava vendo isso aqui praticamente em tempo real, né? E o preço do Bitcoin caiu aqui durante esse momento, que o Trump caiu, né? Ninguém sabia o que ia acontecer. E se o Trump já estava vivo ou não. E depois o Trump levantou e começou a gritar que ele estava tudo bem. Cara, o Bitcoin estourou para cima aqui, ó. Estourou com o aumento de open interest nessa região aqui agora. Formamos um grande suporte para o preço nessa região aqui agora, tá? Então, de novo, como o Trump é pró-Bitcoin, ele sobreviveu a um atentado como esse. Dá muita força para ele. Então, a galera do Bitcoin já comemorou aí nessa vitória aí do Trump. Que pode ser muito positiva, contudo, né? É bom prestar atenção que quando está muito bonito, quando o Trump ganhar nas eleições, pode ser que não seja tão bom assim, tá, pessoal? Porque você sabe, né? É agora a narrativa do Trump, etc. Chegar na hora, né? Cuidado com não virar um sell the news, tá bom? Porque isso acontece muito no mercado, tá? O pessoal quer comprar quando o Trump ganhar, tá? Não, na verdade você não quer comprar quando o Trump ganhar. Você quer vender quando o Trump ganhar, tá? Você está comprando agora, né? Comprando agora o Bitcoin porque você aposta que o Trump pode ganhar essas eleições aí. E acredito que muita gente vai acabar vendendo, tirando lucro nisso aí, tá? Então, podemos ter aí, inclusive, eu vejo mercado assim, dessa forma. A gente pode ter dump com a vitória do Trump, né? A confirmação do Trump pode ser um dump aí no Bitcoin, tá bom? Então, avisado, não deixa para comprar Bitcoin quando o Trump estiver ganhando, pelo amor de Deus, tá? Então, aqui formamos um grande suporte para o Bitcoin. Vamos puxar os cadernos de ressentimento aqui, vamos dar uma olhadinha nessa região aqui, exatamente por aqui, ó. Vamos baixar o tempo gráfico aqui também do CoinLize. Aliás, quem não viu aqui esse conteúdo aqui sobre o CoinLize, dá uma olhadinha, tá? Que tem coisa interessante aí para você assistir, ó. Então, vamos olhar aqui, olha só, olha aqui o Open Interest, cara. Olha o Open Interest do Bitcoin que estourou aqui nessa região aqui, ó, tá? A gente teve aqui um aumento muito grande nesse candle aqui, ó. Muito grande nesse candle aqui, a gente teve um aumento do Open Interest nessa região aqui. O Delta muito grande. E agora, deixamos os volumes, inclusive, acima aqui. E o Bitcoin está subindo aqui ainda, né? Subindo. Vamos ver se você vai romper a região aqui de 60.200, tá? Mas esse é o suporte que agora, tá? Desculpa, o suporte foi por aqui, ó. Estou viajando, na verdade. E o gráfico é errado, tá? Deixei estranho que eu tinha visto o Open Interest aqui, ó, tá? Aqui, agora sim, desculpa. Esse aqui é a tela do... Esse aqui é o do Open Interest, tá? Peço desculpa, você esqueceu de domingo, tá, pessoal? Eu me perdi aqui. Até tinha visto o Open Interest bem maior, achei estranho. Estranho esse gráfico aqui. Tá, olha só. Aqui sim, ó. Aqui, ó. Aqui sim. Olha só o Open Interest como subiu nessa região aqui, pessoal. O Open Interest disparou aqui nessa zona, tá? Isso forma um suporte muito grande nessa região aqui, tá? Dos 58.000, exatamente por aqui, ó. Se você saber exatamente onde está o suporte do Bitcoin, está aqui. 58.780, tá? Um suporte grande do Bitcoin. Eu deixaria aqui a região de 58.200 como boa zona para você estopar o Bitcoin, tá? Então, o que eu fiz aqui agora no Bitcoin, pessoal? Eu fiz uma outra parcial, tá? Outra parcela do trade lá que tinha botado o grupo VIP e subiu meu stop para essa região aqui agora, tá? Estou subindo meu stop porque, de novo, a gente está ainda num padrão aqui que é um padrão de continuação de baixa, tá? Apesar de... Está rompendo uma continuação aqui, um padrão de reversão, né? Mas podemos também estar formando um padrão de continuação de baixa, tá? Essa bandeira aqui, tá bom? Então, tomar cuidado. É bom trabalhar com os stops aí. Stops certinhos, né? Então, para você não ser pego de surpresa, né? É o que eu estou fazendo aqui agora no Bitcoin, tá? Trabalhando com os stops porque a gente tem esse rompimento aqui. Primeiro rompimento da excelente tendência que eu comentei para vocês, ó. Acredito que será o mais provável a gente testar essa região dos 64 aqui, tá? 65.000 dólares, tá? Eu, João, estou de olho para poder realizar, inclusive, boa parte desse trade aqui, tá? Já estou em... Tenho realizado, praticamente, estou com 40% da posição aqui agora, tá? Então, eu estava com 80% aqui, fechei 80%, fiquei com 20% aqui, reabri mais 40% e agora aqui estou com... Realizei mais 20%, tá? E subi o stop. Então, assim, o Bitcoin, acredito que ele vai testar essas zonas aqui, é a região que eu estou de olho, tá? Está na região de resistência aqui agora, então suba seu stop, na minha opinião, é um bom ponto de subir o stop, porque se perder a região de 58.700 por ali, fica complicado, a gente pode prender a gente acima, tá? É aquele indicador que eu mostro a vocês sempre, tá? Aqui no Bitcoin. Olha só como a gente forma aqui suportes aqui nessa região, olha só os suportes aqui formados, ó. Open Intras, pessoal. Open Intras formou aqui, então deixou a gente presa abaixo aqui agora, Bitcoin, tendência de dar uma subidinha, tá? Então, continua o slogan em Bitcoin, apostando que a gente deve testar a região dos 64.000 dólares, tá? Que é aqui também a região do CPR mensal. Os pivôs centrais do Bitcoin estão aqui nos 64.000 dólares, tá? Então, se o Bitcoin romper os 64.000 dólares, fica muito bullish. Começar a romper isso aqui, ó. Romper essa zona aqui, pessoal, ó. Fazer esse rompimento aqui seria muito bullish pro Bitcoin, tá? Isso confirmaria esse fundo aqui, que a gente fez aqui nos 53.000 dólares, tá bom? Então é isso, tá? Só queria comentar pra vocês essa curiosidade aqui do preço no final de semana. Se você gostou desse conteúdo aí, considere deixar o likezinho, que é muito importante. Tô acompanhando as notícias aqui agora do que tá saindo do Trump aí, mas realmente a coisa aqueceu demais aí. Agora, realmente impressionante. E vocês podem acompanhar a mídia também, vocês vão ver qual que é a mídia que tá dizendo pra vocês a verdade sobre as coisas, quem tá mentindo, né? É impressionante como a mídia é política, cara. É assim, é nojento. Tá? E é isso. Mas política envolve bandidagem, ou qualquer tipo de coisa. Então, é isso. Se quiser saber mais sobre isso, me acompanha lá no Instagram, que eu vou estar comentando também pro pessoal, à medida que as coisas foram evoluindo ali, tá bom? Então é isso. Deixa vocês aí um bom domingo, bom almoço. Não esqueça de deixar o likezinho embaixo do vídeo pra apoiar. E a gente se vê então na próxima. Um abraço. Valeu, tchau. Tchau, tchau.